Ele é muito tímido, né? O filho do Zezão, muito tímido, estava lá falando. E o convidado, por que que o Adalberto disse que o convidou o Festus? Porque ele começou, né? Convidou o Vigílio por quê? O Vigílio que teve a ideia, um dos idealizadores da ideia de fazer um hotel. Mostrar isso para o Adalberto. Adalberto, por que você gasta tanto com o hotel? Por que você gasta tanto com a base? Gastou 4 milhões na época do Cabreira, que 4 milhões no ano com base, sem revelar ninguém. Por que você está fazendo? Então, sim, o Vigílio também fazia parte, por isso que foi um dos convidados a participar dessa entrega do hotel. Tinha torcedores também, tinha conselheiros também. Só não teve o conselho de administração hoje, atual, né? O Estil, o Indio Estil, o próprio PC e também o Alexander não estavam lá nessa inauguração. Do hotel do Botafogo. Estive conversando com o Pelaipe, estive conversando com o Adalberto também. Conversei com bastante gente lá. Eles estão muito animados, não só com a inauguração, com essa homenagem do Hotel Z, do filho do Zizão, que estava lá acompanhando, mas do Zizão. Também falaram um pouquinho de futebol. Encontrei o Marcel lá, o zagueiro Marcel. Já já vamos mostrar os números do zagueiro Marcel aqui para você, torcedor botafoguense. Está com sangue nos olhos, está com uma vontade. O Pelaipe disse que a negociação durou aproximadamente nem 48 horas. Foi citado o nome dele, foi indicação do Paulo Baia, indicação do próprio Pelaipe também. Em dois dias eles conseguiram resolver o negócio, o assunto, o caso Marcel. Porque ele tem contrato com o CSA, tem contrato. Ele é do Criciúma, agora vai ser emprestado para o Botafogo. Então assim, todo esse imbróglio conseguiu em dois dias a contratação do Marcel, que chegou, está no sangue dos olhos. Eu acho que chegou para ser titular com certeza. Lógico que vai brigar pela titularidade, ninguém assina contrato para ser titular, óbvio. Mas pela moral que chegou, pela resenha que chegou, por estar ali junto com a gente, na inauguração do hotel, não tinha mais nenhum jogador, nenhum jogador estava ali mais, do atual elenco, só o Marcel. Fez questão o Pelaipe de levar o Marcel nessa inauguração. Enfim, a gente espera muito essa contratação. Já já vamos mostrar os números desse para você, do Marcel zagueiro. A hora que você falar que estiver pronto, Luanzinho, você pode me dar um toque aqui do vídeo, dessa homenagem, começando lá desde o começo, da fala do Alberto, da fala do Pelaipe, da fala do Oswaldo Festucci também, ali na entrada do hall e da placa, da homenagem do Zizão, do pai do Zizão, que hoje não está aí entre a gente, mas o filho, a família estava lá. Pode ser, Luan, pode colocar o vídeo aí do começo da inauguração. Boa tarde a todos, só pouquíssimas palavras aqui, mas é um momento, muita alegria para a gente. Começamos a conserver e por isso até eu pedi para o Oswaldo, para o Luiz Pereira e para o Zé Rita estarem aqui. Começamos aí há um ano e meio a conserver isso. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem um gasto anual em hotéis de concentrações imenso. E ainda não temos a segurança de ter uma nutricionista nos hotéis que cuide da alimentação dos jogadores, de poder fazer uma pré-temporada e sempre é importante 15, 20 dias, todo mundo junto, concentrado, com acompanhamento nutricional e tal. Então, isso vai nos trazer, além de uma economia, que a gente aí calcula que o payback é de dois anos a dois anos e meio, como também preparando o Botafogo para o futuro, para as séries seguintes, que a gente está preparado para enfrentar uma série B, uma série A lá na frente, com a melhor estrutura possível. Então, quero aqui o Hotel Z, em homenagem ao Zizão, agradecer a presença da família daqui, na presença do José, da filha... Desculpa, eu esqueci o nome. Sônia, Isabela e José. E aí, vocês podem fazer o... Encerrar a placa. É só abrir aqui. É só tirar. É só tirar. Aplausos. Os companheiros que estão aqui, Botafogo Tempor S.A., inauguração do Hotel Z, projeto de modernização das dependências do Estado de Santa Cruz, em homenagem a José Carlos Estrambi, vulgo Zizão. E aí, também agradecer o Ferdinando... Olha o Ferdinando aí, cara. Está ali. Ferdinando, vem para cá também. E o Paulo Pelaito, que me ajudam aqui na diretoria executiva, e que ajudaram na concepção aqui do projeto. E é um hotel que vocês vão ver, tem 23 apartamentos, 23 suítes, um apartamento para a comissão técnica com 3 suítes e uma sala de reuniões, um auditório para 60 pessoas, uma área de convivência dos atletas. Então, não são todos os quartos que estão abertos, até porque usaram a concentração até domingo aqui os jogadores, mas tem alguns para vocês verem a concepção do projeto e vai dar para vocês terem uma ideia do todo. Então, agradecer enormemente de novo o Luiz Pereira, o Oswaldo e o Zé Rita, que faziam parte do Conselho de Estação e que aprovaram e fizeram todo o apoio para a gente realizar a obra. Ferdinando e o Paulo aí, que como diretores conduziram as obras, e a família do Zizão. Eu agradeço. Quero até homenagear. Você sabe que essa camisa foi feita, esse terceiro uniforme, em homenagem ao time de 2001. Certo. E eu não sou tão antigo aqui dentro, mas falam que do time de 2001, o seu pai foi o... Não sei se criador, mas, por favor, foi a pessoa que mais contribuiu para a montagem daquele time. Então... Isso é isso. Bom jogadores da casa, né? Eu agradeço. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Só uma palavrinha. As pessoas entenderem, os torcedores entenderam, isso daqui é um investimento. Isso não é gasto. Dois anos, dois anos e meio, isso aqui vai estar pago. Então, assim, é o Botafogo em crescimento, é o Botafogo em evolução. Somente essas minhas palavras, tá bom? Eu agradeço. Importante também, presidente, claro, saber quem é o Zizão na história do Botafogo. Foi um abenegado, uma pessoa que sempre deu o seu sangue pelas categorias de base. Verdade. E por isso que foi feita essa homenagem, eu acho que é importante valorizar aqueles botafoguentes que trabalharam, se dedicaram pelo clube. Então, essa é a homenagem que nós estamos fazendo a um grande abenegado, a uma grande pessoa que muito ajudou o Botafogo. Então, para vocês que da família têm certeza, vocês vão sentir orgulho pelo tudo aquilo que o Zizão fez pelo Botafogo. Eu agradeço. Obrigado, Paulo. Tá lindo. Vamos cortar. Luiz, você e o Oswaldo. Então, tá aí o Luiz Pereira e o Oswaldo acabam cortando a fita ali da entrada do hotel, depois acabou acendendo as luzes, aí sim, nós estamos, já vamos passar. Eu queria rapidinho comentar. Mais uma vez, parabéns, Botafogo. Isso aí é fantástico. Quantos clubes da Série B, Série C, D, que não tem essa estrutura, agora você tem um hotel, até a Série A. Então, assim, o jogador vai concentrar, ele não vai embora para casa. Outra coisa, eu falei aqui ontem, você vai contratar um treinador, ele vai chegar e vai ficar aí, não vai ficar gastando hotel, ficou o Argel, três, quatro, cinco meses no hotel. vai ser contratou o jogador, igual o Marcel, o Marcel vai dormir aí, está dormindo aí. Entendeu? É isso, é isso aí, nós temos que elogiar. Quando tiver que elogiar, nós vamos elogiar aqui, S.A. Então, está aí, parabéns, uma estrutura nova, não sei a opinião sua, Leandro. Muito legal, legal o projeto. Eu lembro, no início da parceria da S.A. com o Botafogo, sempre foi citado, que o investimento seria, fazer do Santa Cruz, uma fonte de renda para o time. Essa é a sala de reunião da palestra, olha lá, está ali, passar vídeo, muito legal. Estrutura assim, maravilhosa, igual o Charles colocou, times da Série A, que não possuem essa estrutura. Agora, tudo isso conciliado ao futebol, que o futebol, o principal produto do time, esteja aí, conforme foi falado ali, preparando o Botafogo para a Série B e Série A. Para isso, nós temos que passar. Essa aí é a sala da Comissão Tec, Leandro, essa é a sala da Comissão Tec, caminhazinha, tem o vídeo, vai colocar uma TV também ali. Não, muito legal. Já tem a TV, desculpa, já tem a TV, tem internet também, tudo nos hall dos quartos ali, essa é a salinha da Comissão Tec, ali o bicho pega. Essa salinha é chamada Salinha da Justiça, que o bicho pega ali na Comissão, seja qualquer Comissão Técnica, seja qualquer uma, seja do Botafogo, chamou na salinha, ali o bicho pega, e a resenha é forte. Você sabe por que foi feito o hotel aí? Por que foi feito esse hotel aí, ou, Moraes? Não, não sei. Porque o Botafogo tem um estádio que permite. Porque lá atrás, há muitos anos, quando o Botafogo saiu lá do estádio Luiz Pereira e veio para o Santa Cruz, fizeram o estádio para 50 mil pessoas. Aí, tinha pessoas que falavam assim, ah, hoje nem precisa mais, um estádio acanhado, um estádio pequeno, seria até melhor e tal. Mas aí, está vendo aí, por isso que foi bom contratar, fazer um estádio desse porte, desse tamanho. Tem espaço para fazer muitas coisas. Está aí, o hotel, antigamente, não sei se você lembra, Moraes, se é da sua época, tinha o antigo Chopin, lembra do Chopin? É onde a academia hoje. É, tinha o Chopin. Então, a estrutura do estádio de Santa Cruz permite fazer essas coisas. Então, parabéns aí, Roberto Batista, parabéns a S.A. a fazer o hotel, né, porque os jogadores já vão se concentrar ali, já desce direto para o vestiário, tudo ali. Então, quer dizer, é coisa de time grande mesmo, é coisa de time que nem S.A. tem. Então, parabéns a iniciativa e parabéns mais ainda em homenagem ao Zizão, que era meu amigo, meu irmão, trabalhei com ele no Botafogo quando eu fui assessor do Botafogo. Não sei se você se lembra, ô Sassá, ele usava aquele chapelão, aquele chapéu de balha, que ele falava que dava sorte, lembra? Lembro. E para quem não sabe, o Zizão, gente, o Zizão foi quem trouxe Cicinho, foi quem trouxe Doni, Bordão, foi quem revelou vários jogadores, Lucas, e aí vai. Então, ele foi uma pessoa muito importante no Botafogo, também como foi importante o Tiri. Então, o Tiri e o Zizão foram pessoas importantíssimas. Então, bela homenagem, parabéns S.A., parabéns pelo hotel, é assim que se faz mesmo, vai enxugar agora os custos, não vai ter gasto com o hotel, acertou aí o Alberto Batista, né? Agora, só para finalizar na minha parte, Moraes, agora é o seguinte, muito bonito, bacana, hotel legal, tudo bonitinho, mas o que vale, irmão, é bola na rede e buscar o acesso. É isso que o torcedor quer. Cerca de mais ou menos de 600 a 800 mil reais por ano de economia, 600 a 800 mil reais por ano de economia o Botafogo terá com esse hotel aí. O valor não foi, a gente não sabe o valor exato, mas falaram lá que cerca de 3 milhões de reais custou esse hotel, tá? Então, você mais ou menos vê o investimento que foi, tudo de primeira, tá? de primeiríssima qualidade, né? A maioria da Vitrale, né? Até o Aldo Alberto brincou, deixa eu abrir essa porta aqui da Vitrale, se tiver problema, fala com o pessoal da Vitrale, mas tá tudo bonitinho, redondinho, então tá aí o Aldo Alberto Batista falando, e esse é o hall, um hall de resenha que vai ter ali provavelmente mais uma TV, né? E internet pra todo lado, enfim, tá de parabéns ao Botafogo.